Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa você nesse canal Nerd React, eu sou o Will, então só bora pra mais um vídeo, você que é novo tá me conhecendo pelo React de Boruto, só bora fazer parte do canal que tem muitos outros conteúdos aí, bora lá, vídeo todo dia, Boruto episódio 220, mano, só bora acompanhando mais essa jornada aí de Boruto, rumo aos 300, 400 episódios que Boruto vai longe, e solta a vinheta! Voltando aí, só bora ajustar aqui, começar já o episódio 1, 2, 6 e play, peraí, play, só bora, Boruto no joguinho deles, quem já não sei a zoeira, Nossa, mano, arrancou o olho do sasco, já não, arrancou não, furou, né? Olha o jogo, é o Mario vs Naruto, mano, caralho, da hora Pula abertura, começou, tempo restante, esse é o portal de transferência que encontramos nas ruínas do complexo do Boro Confirmado a essência, é tudo que tá revendo os dados antigos? Pula abertura, não é, mano, tá feia a coisa, mano? É, por enquanto Mano, é tão nostalgia ficar vendo uns 5 caras aí reunidos, mano Ó o corte, mano Ó o corte, mano Sobre-estimando o corte Nossa, mas tem o livro Bingo, mano Eu li todos os maiores no Kenin Então, grande dúvida que não quer falar Tá certo Mano, esse cabelo do Gara não dá Porra, mano Caramba, mano Caramba, mano Caramba, mano O próprio Gara falando isso Eu acho que ele fala isso pra acalmar, mas tipo assim Na real mesmo ele não consegue Nossa Nossa Om Que o cara lembra Mano, que eu sou Mano, não deu resposto, mano Aguda, tá pensativo na água também Eu não tenho nada, não tenho nada que eu faria isso Me interessa salvar de todas as formas Não ia apelar pro seu lado Olha o cotoco Zoeira, zoeira A parte de escovar o dente não é o mais estranho Tranquilo, tranquilo, tranquilão É o Naruto agora não pode ficar desperdiçando chakra em qualquer coisa Mano, tá construindo um casal Quem eu queria ver é você que tá aqui Mano, já falo palavras dela Palavras dela Pura Mano, a gente sabe que ela gosta do Boruto, mas mano, a gente quer que esse casal se forme, né? Se eu mirei o Yukaaki Obviamente E aí Uhum You're working good! Ele queria guardar a prótese de lembrar assim. Sempre um conservador, né, Mitsuki? Oh, ele tá comigo! Como é que em qualquer momento o Momoshiki possui ele, porque sem poder ir dormir, o que acontece é isso? Caralho, mano! Mano, é uma coisa simples, mas é muito bem trabalhada isso, o medo que ele tem de o Momoshiki tomar conta, mano. Gostei disso! Oh, mano! De dois semanas a seis meses, tipo assim, é um intervalo muito longo que não dá pra saber ao certo. É muito impreciso essa distância de tempo, né? Pode ser daqui a duas semanas ou pode ser só daqui a seis meses. Nossa, eu tenho uma coisa em segredo. Nossa, eu tenho uma coisa em segredo. Motor bacana. Não vai dar ruim o que ainda tem de perguntar. Não vai dar coisa pra saber se Kinduro. Não vai dar ruim o que é pai dela, né? Porque eu tenho um homem eいくra deak não tem проблем mas vamos lá para ir do Também, também. Eu, 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 eu um porra, eu me esse dele, né? Caralho, mano, tá muito bem construído aí, mano. Tô gostando de ver. Olha o casalzinho preferido do anime. Chega num teleporte. Não mais. Caralho. 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 Ele furou o teu olho quando foi possuído, caralho, já quebrou a promessa, se começasse a ser possuído, a primeira oportunidade é levar para dar risada no olho, desculpa, desculpa, nossa, uma ideia é foda dele, né? O Sasuke não sabe? Nossa, mano, tá foda, mano, o Sasuke sempre foi mais cruel e realista, né? Porra, mano, eu tô faz isso, Sasuke, não é safacada, né, gente? Caralho, vai ter uma depressão, o Bernardo que bateu na gente. Olha, ele é um monumento do Sasuke, verdadeiro, bem diferente do Cláudio do Clássico. Opa, tá sentindo direto, caralho. porra, daru! Não! Né? 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 Nossa ele ia falar, bora eu ia falar também Tom, nossa a montagem é piano no final topo o problema agora vou chorar porra mano la nunca ramo estou hoof, como objeto é a canto Emily porra Que lindo, mano. Eu vou ali no céu, mas você acha que eu tô chorando de visão? Caralho, mas já? Nossa, mano, barulhinho se dormindo ali com o Kage, mano, sai louco. Ó, mano. Ó, mano. Ó, mano. Ó. Ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto